Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Veja, vamos imaginar que a Nami e eles tenham finalmente chegado até o castelo. Quando não virem ter uma médica alguma, vão pensar, mas que diabos? Não entende, você é uma princesa, precisa fazer alguma coisa. Que papo, Aisai. O que isso tem a ver? Olha pro mapa a sua opção. O que ali, olha pro mapa, só tem neve pra todo canto. Aqui, está vendo, estamos nessa estrada. Deve haver placas apontando pra gasta em algum lugar. Não perca nenhuma de vista. Beleza, vou ficar de olho. Passaram pela placa, puta que pariu. E aí tá lá o Apol mordendo algo muito duro, como sempre, nesse baco-baco o nome dele. É porque o senhor é o mais magnífico de todas as realezas, o Apol Samar. Exatamente, cara, como eu gosto de dar de casas ao molho. Caralho, imagina o Apol no MasterChef lá, cozinhando uma casa. É foda. E a galera vai babando ele, né velho? Temos um novo relatório, o Apol Samar. O chapéu de palha está nesse momento seguindo para o castelo de Drum. O quê? Por quê? É porque, senhor, inesperadamente, a traidora doutora Curiha está morando no castelo. Quê? Aquela velhota no meu castelo? Até onde esses rebeldes pretendem me humilhar, eu vou expulsá-la de lá e depois transformá-la em aqueles malditos do chapéu de palha em pedaços. Se preparem, homens! Estamos indo para o castelo! Não tão rápido! Já vem o Dalton e manda um corte foda em uma pau, velho! Quem é ele? Foda! Eu fui atingido, eu vou morrer! Dalton Sam! Vim para matá-lo. Então seria ótimo que morresse logo. Dalton! Foda a pose de Dalton lá, velho! O bração dele! Chaz e Kurumarimo já ficam em posição de luta. Chaz com seu arco e flecha e Kurumarimo com suas luvens de box aparentemente fofinhas. Enfim, a Arlanda está viva! Como ousa fazer isso com o Apol Samar enquanto comandarem a equipe médica do reino de Drum? Não tenho o que temer. Ah, isso mesmo! Venham, instituente, esquadrão, médico à frente! Iniciando a operação, iniciando a operação, iniciando a operação, iniciando a operação! Disturi, agulha, placa metal, matando! Caralho, como assim, velho? Ah, por um momento pensei que fosse morrer! Ah, não, Apol Samar! Não construímos sua cabeça ainda! Caralho, olha o nível de medicina desses caras, velho! Sai daqui, Apol! Esse não é o seu lugar mais! O Apol? Ah, rei, Apol, pra você, Dalton, meu servo! O Dalton Samar é mais o seu servo! Ele foi a única pessoa do governo que lutou pelo nosso país, arriscou sua própria vida, arriscou morrer! Ah, ele deveria ter morrido, sim! Ele é o comandante das defesas do reino, é o trabalho dele! Fico surpreso que tenha sobrevivido num país sem médicos, como esse, Apol! Apol não, Dalton! Então, fica no louco aqui! Em outros países, Drum é conhecido por ser um reino com a medicina avançada, mas como eles podem imaginar que os nossos 20 melhores médicos são homens, que ficam um tempo todo escondidos no laboratório de pesquisas no castelo, quando todos os outros foram perseguidos e exilados! E daí? É assim que eu faço a minha política! O que isso tem a ver com política? Com os únicos médicos dos países, sendo os 20 no seu castelo, as pessoas doentes não têm escolha se não se prostrarem perante a você! Isso não é política! Você está fazendo cada homem, mulher e criança dessa ilha de reféns! Isso é um crime! Agora você foi longe demais! Matem e não acabem com seu ex-comandante! Eu servi seu pai e o rei com fé e devoção e esperava que um dia você pudesse abrir os olhos e seguir o exemplo dele, mas acho que esperei demais! Lá vai Dalton se transformando num bizão, velho! É muito legal isso do pai do Apol também! Quem era assim do pai do Apol? Será que a gente vai ver ainda na história algo sobre o pai do Apol? Porque é legal o Dalton ter servido ele, velho! E aí? Ah! Veja o poder da Ushuushinomi, espécie bizão! Atirei nele! Lá vai o Dalton se imovendo muito rápido! Nós não podemos acertá-lo, ele é muito rápido! Não tem piedade mesmo, que tenham sido meio soltados! Fim do Pão! Caralho! Ele enterra todo mundo muito forte, o Dalton, pô! Quanta força ele é muito forte, esse seu poder selvagem do Akuma no Mi do tipo Zoan! Primeira vez, capítulo 136, que tão falando de um tipo de Akuma no Mi, né? O Zoan, as Akuma no Mi de animais! Não sinto nem um pouco de compaixão por nenhum de vocês! Um país com rei! Com rei que foja! O primeiro sinal de perigo merece ser destruído! Ouçam quanto é bobagem essa fera fala! Nós um dia fomos os três oficiais equivalentes em força! Você não tem chance contra nós dois! Além disso, nós conhecemos há muito tempo! Está em desvantagem! Observe! Caralho, velho! O puto do Chaz aponta as flechas dele para a população! Conhecemos sua fraqueza muito bem! O quê? E aí, Dalton-san! Vamos lutar o seu... Hã? Véi, Dalton, velho, se colocou no caminho das flechas, velho! Levou as três flechas no peito, velho! Mãe na barriga, duas no peito! Dalton-san! Essa é a sua fraqueza! Caralho, Dalton! Mãe! Imaginei que fosse morrer assim! E ele... E cai no chão, velho! Dalton-san! O quê? Que isso? Terremoto? Véi! É o começo do capítulo! Estamos presos aqui! A neve aqui é muito funda! Parece que acabamos dando a volta na montanha! Que barulho é esse? Taló, Sanji! Aqueles malditos coelhos foram longe demais dessa vez! Não acredito nisso! O que foi, Sanji? Corra, Rufi! Corra! Corre para onde? Para qualquer lugar! O mais longe que puder! Avalanche! Lá vai! Vai ver a montanha inteira caindo em cima dele! Velho lá, pão, filha da puta! Provocaram a avalanche! Tavam vendo que não estavam surtindo efeito de seus golpes em Rufi e Sanji! Agora, cara, tá errado todo mundo! Puta que pariu! E esse é o final, galera! Do volume 15! Semana que vem já começaremos o volume 16 aqui em Backviews! Sempre lindo ver a gente entrando no volume, etc! E ver o Backview avançando tanto assim! Eu espero que vocês tenham gostado desse Backviews! Me desculpem as confusões em algum momento! Às vezes eu me confundo! Porque a primeira vez que eu tô relendo o capítulo é durante o vídeo! Eu não leio antes pra poder gravar novamente, pra você ler novamente! Eu leio aqui depois de muito tempo que eu já tinha feito a leitura! Então, espero que vocês tenham gostado! Que vão no ícone de informações! Conferir as últimas novidades que pintaram no Olu! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E aí E aí Tchau.